A CIDADE NO BRASIL 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 E você me segurou Aquele seja que eu estou colado Ainda hoje me coloque Fica um saldo e pensador Quem me lembrou? Eu diria que você não foi um bode Quebrou-me e me trova em minha coleção de Pink Floyd Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um careta Um careta em meu caminho Nada me interessa nesse instante Vem no rumo Bebida, bebendo Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto entorpecer Entorpecer, entorpecer Seus olhos verdes no espelho brilham o bar Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Fico falando pras paredes no meu quarto entorpecer Fico falando pras paredes no meu quarto entorpecer O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que o mundo só dá você Só dá você Só dá você Fico falando pras paredes no meu quarto entorpecer Música Amém. Pela cruz do meu lar Pela prazer amarela Cala com portas abertas Pela corredente em seu mar Pela cruz de santos Pois você me abençoa Vem o meu chão e o meu chão Não escende o seu rio Você é meu chuchuzinho Pela cruz do meu lar Essa palavra Vamos a brincar Pela cruz do meu ware Iog� Sé que eu boro A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí